Olá, eu sou o Flango e hoje é o nome de Jogar? My name is Captain Overflux E hoje é o dia do grid, hein? Hoje é o dia do grid Gridier! Eu vou de Eden Que os deus do rando nos favoreçam, bora? Bora de Eden. Eden é um personagem meio legal Que começa com uns itens meio randômicos E meu DPS Tá uma porra Meu Deus do céu, eu tô cagado Muito bom, cara Cara, esse... esse... Esse blue cap me ajudou muito Bicho. Era pra eu tá muito Merda nessa run Esse blue... nossa, me ajudou demais Eu vou entrar aqui, né? Me ajudou demais, rapaz Eu vou usar aqui a... O bagulho só pra eu ter mais daninho Ô, Giga Farte Giga Farte, rapaz. Pode me ajudar nos bosses É, acho que não, né? Mano, muito bom, cara Eu já comecei com Fire Mind Nem falei... Ota! Só cuidado Pra não acontecer isso com muita frequência Bicho Pronto. Bom que dá Dá um efeito de freeze nos inimigos Então, tipo... Cara, Fire Mind É bom Porque o cara fica pegando fogo, velho Fica... Fica ticando um daninho de fogo nele Então, pô É bom, cara Fire Mind é bom Eu gosto Só que tem o potencial de te acertar, né? Fire Mind Então é meio foda por causa disso Mas é... É um item... É um item... É um item faca de dois gumes Esse Fire Mind Meu Deus É uma faca de dois gumes O Fire Mind, bicho E, ó... Eu tô com um de HP, mano Eu tô muito fodido nessa run, bicho É uma faca de dois gumes E eu tô muito fodido, bicho Eu vou... Vou fazer direto Porque eu usei a Ampers que eu tinha Então não tem como... Ô, droga O inimigo não ficou... Não ficou freeze É só os inimigos normais que ficam, então Ô, meu Deus Ô, meu Deus Cuidado com as bombas Que as bombas matam em um hit só, bicho As bombas matam em um hit só, garota Então, cuidado, bicho Boa, explodiu ótimo Bora Pim Isso Dois pins, hein? Dois pintos Dois pintos Não fica perto do pin, por favor Por favorzinho mesmo Por favorzinho, bichão Não fique perto dos inimigos Nenhum deles Ótimo Morreu E todo mundo morreu É Foi um pacto Que eu podia pagar, cara Então, vamos Vamos lá Vamos pegar uma chave Vamos pegar centoil Porque eu quero dano Eu quero ficar danado Pegar centoil Ótimo Pegar Esse daqui E bora Próximo andar Tô com cinco de dano Já aumentou bastante meu DPS Eu vou ficar com o Tempsed, cara Eu vou ficar mesmo Mesmo que não seja lá aquelas maravilhas Tipo, nossa senhora Temis Head Ganhei o jogo Mas é um item legal, cara É um item legal É um item útil, pelo menos É, então vamos lá Shot Speed Uma carta Uma carta é uma Empress De novo Vou ter outro andar que eu vou ter uma Empress Não tô reclamando não, jogo Mano, eu vou pegar Dan's Cap Por quê? Porque aí vai dobrar meu potencial de dano Vai, bora Vai dobrar meu potencial de dano Só vai ficar mais difícil de acertar os inimigos em si Mas, cara Vai dobrar meu potencial de dano, cara Pode ser uma ótima coisa Ah, não Tempsed é bom, cara Tempsed é bom O bom do Firemind É porque é só você acertar no inimigo Ele fica ticando dano Então Você não precisa acertar todos os tiros Literalmente Você precisa só acertar alguns Aí já era Ó Ó o ticando dano Ticando dano, rapaz Ota Boa O bichão explodiu de ticar dano nele, garoto Ótimo, garoto Pronto Aquele ali já ticou um pouquinho de dano, hein Desvia isso Sim, eu tô conseguindo limpar as salas antes delas Antes delas bagaçarem Antes delas spawnarem outros inimigos Tá ótimo isso, pô É, geralmente você não consegue fazer esse tipo de coisa Não no Granger Então, tipo Ai, que coceira no nariz Ai, 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 ai Que coceira no nariz Meu nariz tá coçando E eu vou coçar ele aqui Não, não ficou bom É, tipo Na minha cabeça tinha rimado Aí quando eu saio pela boca Que eu percebo que não rimou Sabe É, não Você percebe isso não Mas não vai rimar, cara Vai ficar uma bosta Então, opa Quase que pisei no botão Não pisa no botão não, bicho Tá, boa Olha só, bichão Só ticar um pouquinho De dano explode Explode, bichão Explode, pin Tá Cara, aqui tem que ser foda Pra eu enfrentar o Ultra Grid É, ia ser foda Catarro Catarro eu acho que ajudaria bastante Eu enfrentar o Ultra Grid De verdade mesmo Catarro Uma Rate of Fire boa Uma Rate of Fire bem maior De preferência Abaixo do Cap Ia ser bom, hein Oh, droga Oh Ainda bem que os bichos Se mataram ali, né Nas explosões Ai, caramba Nossa, eu não percebi Que eu tava levando a bomba Comigo, bicho Vou pegar, né Fazer o quê? Vou pegar, né Fazer o quê? De graça? É um item legalzinho Que vai me proteger de daninho Mas É Não é aquele item Que você fala Nossa Senhora Eu quero esse item Sempre na minha run Não é, cara Não é mesmo Eu vou pegar, cara Ai, eu posso me arrepender Dessa escolha, mas Seguinte Eu vou comprar mais chaves Porque eu vou usar Essas chaves Mais pra frente Então ela tá Por sete centavos Por três centavos Cara, agora que eu percebi Olha o meu bigodão Olha o meu bigodão De cabrão Muito bonito, rapaz Meu bigodão lindo aqui, rapaz Próximo andar Bora Meu bigodão lindo De Eden aqui, pô Olha que coisa linda Aqui temos Nossa, that's up, garoto Perfeito Speed up É, eu tava meio merda Agora eu sou um bode Com bigode Ahn Cara, eu vou arriscar E depois eu vou comprar Bink, velho Depois eu vou comprar Bink Pode ter certeza disso Eu vou querer Bink Pode ter certeza disso Two of Diamonds Não, Two of Spades Two of Spades Eu vou guardar pro próximo andar Exatamente Exatamente Exatamente, garoto Agora, ó Meu dano fica meio assim, cara Agora eu tenho que Tenho atirar na diagonal Só que aí que tá Eu atiro o dobro de lágrimas, né Então, tipo Pode me ajudar bastante Em certas ocasiões Ó, ainda mais pra limpar a sala Que spawnam inimigos dos dois lados Opa, garoto Ótimo Ótimo Só fica mais difícil de mirar No geral Mas, é Dá nada, dá nada Eu consigo Eu consigo Eu tô Eu estou apto para esse desafio Merda Eu estou É um desafio a minha altura Bem baixinho Bem baixinho Aqui, ó Boa Se eu consigo acertar mais de um inimigo, cara É É bom, cara Agora Que item que ia ser muito, muito foda de pegar Tractor Beam Tractor Beam Porque aí juntaria os dois tiros É Juntaria os dois tiros Ficaria muito foda Tractor Beam Eu ficaria basicamente com o efeito do 20-20 Se eu pegasse um Tractor Beam agora Tipo Seria legal Seria legal mesmo Tractor Beam, garoto Cara, eu acredito no Tractor Beam, garoto Eu acredito mesmo no Tractor Beam Vamos comprar o O O O Bink ali Porque vai aumentar minha rate of fire Aumentando minha rate of fire Vai me ajudar demais Olha só, garoto Agora você Agora tá ficando forte Pachub Tchararararam Boa, garoto Foca o boss Foca o boss, por favor Foca o boss, por favorzinho Ótimo, garoto Toma Toma, rapaz Explode um pouquinho Isso, explode Eu tô longe dele Pode explodir Vontade Ai, merda Pode explodir a vontade Explode quando eu passo perto do bicho Sabe É uma porra mesmo essa merda, rapaz É uma merda mesmo essa porra, bicho Não, pode explodir a vontade Justamente quando eu passo do lado do bicho O bagulho explode, sabe É, tá de sacanagem comigo mesmo, bicho Bora Opa, dois Lock Lockzinho de metade aqui Lockzinho Lockzinho só do meio pra trás aqui, pô Morre aí, lockzinho Morre aí, lockzinho Nossa, são três lockzinhos São três lockzinhos mesmo Eu tô focando um aqui Porque esse é o que eu sei que eu tô focando Então, daqui a pouco ele morre Pá Agora ele sumiu no meio da galera Agora ele sumiu no meio da galera Ótimo Eu não queria matar Eu não queria burstar o lockzinho mesmo Pronto Provavelmente aquele lá que eu já matei Opa E quem tem que ser legal? Pyromaniac Pyromaniac seria lindo Xa, xa Agora eu percebi Um dos locks é um lock inteiro É, não Só tinha duas metadinhas Ou seja, tinha só dois locks Lock Boa Mata aí, garoto Hora de morrer, bichão Hora de morrer Opa, garoto Ótimo Charam Ram Charam, charam Garoto Perfeito, hein Opa O bebezinho me salvou, bicho Pacto com anjo de novo Eu tô precisando desses corações, cara Não foi de mau Não foi Não foi de mau gosto, não Não foi de mau gosto Bora, próximo andar, garoto Bora Let's go É, então Né, bicho Eu não sei como me senti em relação a essa run De verdade mesmo Ela tá boa Mas ainda não tá tanto assim Sabe Bora Bora entrar aqui Tchutururup Blood bombs Cinco bombas Eu perdi dano Mas ganhei tears Agora eu não sei Se foi muito bom Sabe Eu vou reolar Com certeza, bicho Merda Merda Nenhum desses itens vale a pena, cara Nenhum desses itens vale a pena mesmo Faz o seguinte Keblowski Nenhum desses itens vale a pena Na verdade, não A seringa valeria Por quê? A seringa valeria Porque eu tenho Eu já tenho uma Presente Porque eu já tenho uma das seringas Eu ganhei a transformação de spam Sete centavos Ótimo Spam por sete centavos Perfeito Feromônios Bora Eu não sei se eu pego Let's Key por sete centavos Apesar que eu vou precisar Comprar Não, eu não vou precisar Comprar mais chaves Aí que tá Eu não vou precisar mesmo Comprar mais chaves Opa Olho para o Stone, garoto Cuidado Olho para o Stone, rapaz Cuidado mesmo Agora tá difícil De limpar as salas, hein, bicho Ó Limpar as salas Antes de spawnar outros bichos Sim, agora ficou difícil, hein Eu preciso de mais dano Eu preciso de mais Eu preciso de mais tears, cara Eu quero uma Heat of Fire maior Eu quero mesmo uma Heat of Fire maior Do que isso Ó, mano Matar dois Ô, merda Não encosta nos inimigos Regra básica, cara Não encosta nos inimigos Ainda mais quando você tem Fire Mind É, não encoste nos inimigos Não passe perto dos inimigos Cara, os inimigos estão fedidos Os inimigos fedem, garoto Então não passe perto Fica o mais longe possível, garoto Cozão, troção Pega fogo, troção Pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir, eu tô no ponto Só filé Só filé Tchudududu Opa, meu Deus do céu Ai É, que merda, hein Bora Bora continuar aqui Que hora que eu já tô aqui mesmo, né Megamon Não, não é o Megamon Isso daí não É o The Gate The Gate Isso The Gate Negate Ai, caramba Toma Ai, eu tô errando os tiros, bicho Eu tô errando os tiros, rapaz Pronto, nossa, Mr. Freddy Mr. Freddy Ótimo, se eu consigo bater nos dois ao mesmo tempo Tá, cuidado com as aranhas Caramba, olha o bichão Você tá inconveniente, bichão? Olha o gate Está muito inconveniente, bichão Vamos spawnar essas aranhas toda hora Boa, matei um já Agora é só o Mr. Freddy Mr. Freddy Ô Mr. Freddy, toma, rapazinho Toma, menininho Eu não tô com tanto dano Eu preciso de mais dano, sem mais Sem mais, eu preciso de mais dano Ai, bosta Os caras tancaram Tancaram o bichão pra ele Tancaram a minhoca Ai, caramba, quase A minhoca foi tancada Desgraça Os tem o matador de heróis Tancou a minhoca Tancou pra minhoca Isso, tancou pra minhoca Boa Toma, garoto Ai, agora vira a bundinha pra mim Vai Vai virar a bundinha pra mim, vai Vai, seu safado Se ele passar no Fá, não Vira a bundinha, vai Vira a bundinha pra mim, vai Vai, seu safado Ai, mas agora eu não vou virar a bundinha, não Vai virar a bundinha, não É É Mano, meu Deus, bicho Meu Deus, irmão Boa Pacto com a Jotema Dinheiro Não é ruim, cara Não é ruim Mas também não é bom Sabe É que ele tem que se falar Hum Pode ser Pode ser, rapaz Cara, eu não vou ficar Eu não vou comprar Aquele item de sete centavos, não Ele vai diminuir Ele é um multiplicador negativo de dano, cara Então não Não vai ser legal, não Nossa, já tô no show, cara Eu não tô forte o suficiente Steven Meu Deus Muito bom Range up Mas o Steven foi ótimo, foda Quebrei Quebrei o jogo Quebrei Quebrei o jogo Só que aqui não tem É Eu quebrei o jogo entre aspas Eu vou Vou pegar esse daqui depois Bora É, porque eu não tenho baterias aqui No shopping Então eu não quebrei o jogo em si Eu vou Eu vou ter como quebrar Possivelmente no próximo andar Eu tenho essa possibilidade Só que eu não quebrei Quebrei o jogo Ainda tem como eu não Ainda tem a possibilidade De eu não conseguir quebrar É, porque eu falei Como se eu já tivesse quebrado, né Como se o jogo já tivesse ganho Por causa disso Eu vou pegar o coração espiritual, cara Coração espiritual Pegando o coração espiritual Não é nada mal Carga de frescura E se inscreve no canal Olha só Tá, bichão Explode Explode um pouquinho Vai Ai, garoto Ai, garoto Foda que eu não sei Onde esse serviço tá Ah, tá ali Ô, merda Mano É, não É o dano O dano aceitável Pelo Pyromain Pelo Firemind Porque querendo ou não Você vai acabar tomando dano Com o Firemind Querendo ou não, cara É natural Dark Cessus Escreve no canal Ai, garoto Toma Mata essa bosta Não preciso nem olhar Pra essas bostas Pra matar eles Então já Fica tirando assim A olho Que você mata os bichos Ótimo Opa Tem um Big Horn, hein Cuidado com o cornão Cuidado com o cor Sim, cornão Tem um Little Horn E um Big Horn, rapaz Não pega o dinheiro Não pega o dinheiro Não pega o dinheiro Não pega o dinheiro Costa o nariz Costa o nariz Costa de novo Pronto Charam Ah, só tem o Big Só tem o Little Horn agora Ótimo Morreu Morreu, bichinho Bora Nossa Senhora Quanta Sister Viz Quanta Sister Viz Meu Deus Isso Consegui dar um belo Não dano em uma ali Um deles já morreu? Não Nossa, meu Deus Um deles já morreu, hein Ótimo Na verdade Dois deles já morreram Ótimo Perfeito E esses daqui já estão quase, hein Mata aquele ali Que tá paradinho Isso No Pacto temos Duas runas Vision Black Rune Ansos Ansos Ai, que bosta Ah, deu pra Pathro Eu queria que fosse uma Yera Mas é Vamos tentar agora, hein Caos Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-os Eu tenho uma bateria, cara Dá pra fazer duas vezes aqui Pá Tem alguma coisa que eu queira? Tem esses cinco centavos aqui Mais valiosos Ah, agora Eu vou vir aqui Pegar a bateria Certo Pá Agora sim eu gostei Agora sim eu gostei mais Ah, face reward Ótimo Vamos pegar tudo Agora eu pego tudo Famoso E levo o D20 comigo Chariot The Sun Eu vou levar a Magician comigo, cara Magician vai me ajudar um pouquinho Vai, vai, vai sim Vai sim Deixa eu ver Que pila é essa? Amnesia Não faz diferença Eu já tô indo pro próximo andar mesmo Eu tô no grid Então não faz diferença Essa amnesia Amnesia, amnesia Amnesia, amnesia, amnesia Bora, bora pro próximo andar Vamos sim E fica quieta aí Senão eu te mato Vamos, vamos sim Eu vou ganhar esse jogo Eu vou ganhar, vou sim Eu quero Uma bateria aqui Com uma bateria Eu consigo quebrar Esse joguinho Eu consigo Vou sim Vai ficar muito delicioso Vai ser da hora, hein Oh, tem uma bateria aqui, garota Tem uma bateria aqui, garota Ótimo Com essa bateria Eu quebro um joguinho Com uma bateria Eu vou quebrar o joguinho Muito bom Essa Magician Vai bagaça Todo mundo Eu vou usar Não Nossa, essa Magician Vai ser boa, hein, cara Pelo menos pra limpar essa sala Vai ser ótimo Eu gosto da Magician, cara Eu gosto do efeito da Magician Que as Lágrimas se seguem Mano, eu vou quebrar esse jogo, cara Eu tenho até caos Então eu consigo pegar vários itens da hora Vários itens Give Hour Eita Consegui uma Chessly já, hein E não se esqueça da Regra de Ouro Sempre que for abrir Chessly Tem uma carga Isso Sempre que for abrir Chessly Tem uma carguinha Não esqueça da Regra de Ouro Do Break com a Com o D20, hein Regra de Ouro, garoto Essas Essas negócios de espetinho Também estão enchendo o saco Hoje não, hein, bichão Não é hoje, não Opa Agora é sim É sim Opa Acabou Explodiu Toma Mais um, hein De logo Nossa Dois Bolts Dois Bolts, bicho Merda Dois Bolts, rapaz Nossa, eu pisei no Eu pisei no bagulho Agora que eu percebi Por isso que eu tomei dano, cara Porque eu pisei no bagulhinho Não foi porque o bicho me acertou Foi porque eu pisei Tcharam Ah, eu não preciso atacar o Bloat No ponto que ele me acerta, cara Já era Bora Bora continuar Oh Oh Nossa senhora, bicho Nossa senhora, irmão Cuidado Não pega muita Não pega muita coisa Que eu preciso de Eu preciso de coisas no chão, hein Sten, o matador de heróis Sai fora, bichão Bora, morre, desgraça Boa Garoto, boa Nossa senhora, Stenzo O matador de heróis Excelente 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 Mata esses Geta dos tentáculos Merda Mas dá nada Dá nada Daqui a pouco eu consigo me curar Eu tô Eu tô com o break do E20 Aqui na mão Então Tipo Eu confio, hein Eu confio Nunca duvidei No pacto temos Eu vou pegar os dois, cara Eu vou pegar os dois É, eu tô com o break do E20 na mão, garoto Pá Merda Eu devia ter abrido Eu devia ter abrido o baú, cara Eu devia ter aberto o baú Ah, faz o seguinte Pá A cabeça do Gupy Ótimo Agora Ah, eu enrolo de novo Pá Eu entro aqui Pego a carguinha Abro aqui Muito bom Caramba, quantos itens Tá vindo, bicho Pá Eu pego... Não Pá Ótimo Vai lá Mesma coisa Pega aqui a carguinha Abre tudo aqui Ô, quanto dinheiro, garoto Gostei, gastei, gastei Agora, gastei, garoto Bosta Bosta, velho Não era pra eu ter feito isso Mas dá, dá nada Dá nada Pá Entra aqui Pega aqui Perfeito Vamos lá Esse break é meio tedioso de dar Mas vale a pena, cara Vale a pena Opa, golden key, rapaz Não preciso mais pegar a chave aqui, não The two of spades É Pá Ótimo Pega aqui mais uma carguinha aqui Explode aqui, garoto Face reward Eu posso voar agora, garoto Ótimo Essa runa é uma haga, galera Não faz diferença De verdade Suquinho de Jesus, garoto Perfeito Ótimo mesmo Ah, agora é o Power pill P-p-p-p-p-p-p-power pill Ótimo Tô conseguindo dar o break, hein Tô conseguindo dar o break Agora vamos aqui Essa pila é wharf Não faz diferença Papum Opa Put o glove É, tá enchendo a sala, garoto Tá enchendo a sala, pô Eu esqueci da... Ah, droga Eu fiz errado The two of spades Two of diamonds, garoto Perfeito Outra ace of diamonds Caramba Ahn, deixa eu ver aqui Abre aqui Pega aqui Usa ace of diamonds Agora pega o dinheiro mais valioso E pá É, não Pega o dinheiro mais valioso Rapaz, tem que ser assim, né Ahn, pega o dinheiro mais valioso Sempre Abre essa porcaria Tá me excited Horrível, mas Não vai dar tempo Já vai desativar o bagulho Pega aqui Abre as chests Papum Putchum, putchum Opa Double active Double active Double active Bookworm Não, não, ainda não Double active Não, não faz diferença Pay to win agora nesse ponto do jogo Não faz diferença nenhuma Eu fiquei impressionado Porque Pay to win é um ótimo item, sabe Oh, wire coach hanger Vou pegar Mesmo que ele não faça nada, né Mas, é Já tá aqui mesmo Certo, abre as chests Ai, droga Esqueci, eu tinha que Bosta Tô esquecendo a regra de ouro, pô Tô esquecendo a regra de ouro, rapaz É, mais um HP É, que legal Agora se bookworm, hein Agora se bookworm, garoto É, que legal, pá Opa Gostei desse item, garoto Agora, vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse daqui Hidden Souls Bem merda Pra falar a verdade Bem merda mesmo, bicho Bem bosta, rapaz Black, black down Não, não, obrigado Ahn, vamos abrir aqui Papum Pei, pu-chum Pou-chum 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 Não, obrigado Break dance Break dance Aqui, pô E é o break Clássico, cara Do D20 Pã, garoto Cracket crown Cracket crown Cracket crown Cracket crown Cracket crown Ótimo Vou dropar aqui a Cracket crown Eu tenho também uma Black Rune Caso você não tenha percebido aqui, garoto Então Caramba, e agora, mano Eu posso dar o Black Rune aqui Eu posso usar aqui mesmo Ah, quebrar duas vezes assim não faz diferença Então, vamos na moralzinha Depois eu faço o resto, né Vamos na moralzinha Vamos tranquilão Opa Outra parte do Gump, garoto Gostei Furnish shield Mano, provavelmente eu vou usar aqui Depois, quando acabar o break Double active Double active De novo Paralysis Então, provavelmente eu vou usar nessa sala Porque tem vários itens Que não dá pra pegar Então Vai ser pra finalizar o break, cara Vai ser pra finalizar o break, cara Eu vou usar a Black Rune aqui Nessa sala Augies Opa Dois trinkets Dois trinkets? Trinkets Trinkets Opa Pra cá Puberdade Cadê minha Foda-se Cadê minha Foda-se Ah, pra cá Pra cá D8 Mano Mano O D8 É lindo, cara Eu vou usar o D8 Bicho Eu vou ficar com 1 de Tears, mano Eu vou conseguir usar o break do D8 3 de Tears Eu acho que tá bom, velho Acho que tá bom mesmo É, eu tô forte com o D8, velho Eu vou usar o Cracket Crown depois Comigo Então vai ser melhor ainda, cara Vai ser ótimo Até o Tiki Peguei o Tiki, velho Tiki, Tiki Nervoso Eu tô tentando Você diz Alô Não, não faz diferença Pá Pega aqui a carguinha Antes Certo Agora abre tudo Abre tudo Abre tudo Nem embora, bicho É Ah, mano Eu já tô querendo ir embora, velho Eu não tô Two Diamonds Two Diamonds É, pior que eu não tô muito afim De ficar fazendo break infinito Aqui não, mano Então Seguinte É, não Seguinte Eu vou É, não Acho que já tá bom, velho Já tá bom, cara Já tá bom Querendo ou não Já foi um break legal Não, não foi um break Break Porque eu não fui tão fundo assim Mas foi um É uma bela de uma forma de conseguir Muitas coisas Então, ó Eu vou pegar Eu vou tentar pegar todo o dinheiro possível Vou pegar o máximo de dinheiro possível Quer dizer Isso Opa Consegui tirar o Tiki Por causa do fósforo, certo? Ó, loco Estranho Era pra Com o fósforo Era pra você tirar o Tiki Tiki Nervoso É porque eu ainda vou ficar muito mais forte, cara Com a Black Rune E Kroket Crown Quer ver agora a Black Rune Puuuu Garoto Agora sim Agora eu venho aqui Eu tenho essa porcaria E, mano Eu vou rolar Patch of Diamonds Nele E bora Agora eu vou comprar os itens Ó, Cricket's Head Perfeito Nossa Senhora Ahn Vou pegar esse daqui Que passa os inimigos também Explosivo Não, cara, o bicho Fica pulando na próxima Na segunda fase dele, eu não vou pegar aqui explosivo Não vou mesmo Empty vessel, vou pegar Empty vessel, porque aí eu posso usar A pata do Gump Vou pegar aqui, Immaculate Conception É, eu teria um Black Card Error, mas agora já foi Black Card Two of Diamonds, mas agora já foi, bora Bora que eu acredito que minha run Tá forte demais pra enfrentar essa porcaria Então, bora, tô com 2 de tears E 20 e poucos de dano Minha run tá muito forte Convenhamos que eu não preciso de mais nada pra vencer Então, bora Ultra grid Mas que as minhas lágrimas passam pelos inimigos Mano, eu tô com bookworm, olha isso Olha isso, bicho Olha isso, irmão Mano Olha a minha Hate of Fire, bicho, tá ridículo Tá ridículo essa Hate of Fire mesmo, eu podia ter ficado Mais forte? Podia, cara Só que, mano O break do D20 Sinceramente, eu acho ele meio tedioso, sabe? O break do D20 Então Não é o meu break preferido de longe Não é o meu break preferido mesmo, cara Eu acho que o meu break preferido É o Two of Diamonds Do grid É o Two of Diamonds Two of Diamonds Blankard Acho que é o meu preferido, cara É, não Acho que é o meu preferido mesmo Mas agora, bora Matar você, seu bosta Bora matar você, seu bosta Bora matar você, seu merda Senhora, mano Olha Ô, bosta Nossa, eu tô com um wafer, velho Eu vou tomar metade do dano É, vai ser difícil esse bicho me matar, cara Até na segunda fase dele Vai ser difícil mesmo, hein Toma, garoto Ô Ô, desgraça Ó, bichão desgraçado Senhora, mano Senhora, irmão Toma Toma minhas lágrimas Toma minhas Tá, sai fora, bichão Tá bem conveniente, hein, rapaz Agora foi, hein Tcharam Droga Mano, quer saber? Eu já vou até usar o O bagulho do Gupy Pra eu pegar a invencibilidade De vez em quando Mano, só não fica apanhando assim Vai É, só não fica apanhando Mano, falar alguma coisa Também é a mesma coisa que nada, né, pô Ah, não Toma dano assim Ah E E Ah Uh Ah Nossa senhora Quanto dano eu tô tomando, mano Eu acho que eu tô entregando demais, velho Não entrega não, pô Não entrega não Porque eu ainda quero ganhar, rapaz Eu quero ganhar mesmo Boa Agora sim Agora sim É o foda que eu tenho que ficar numa Nossa, me apanhei de novo Apanhei de novo Nossa senhora, mano Eu tô apanhando Eu tô entregando muito, velho Ainda bem que eu tô muito forte Porque, poxa senhora Ota Ainda bem que eu estou fuerte Porque Se eu não estivesse fuerte Eu estaria fuedido Fodido Fuedido Estaria fedido Toma Passando nele Passando nele tá ótimo Coça As costas Isso Ae, garoto Boa Uau Ai, desgraça Me pegou Toma Ae, rapaz Droga Toma Desgraça Ai Ah, eu tô com metade da vida ainda, mano Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô falando como se eu estivesse morrendo Mas, ah Não, é bom eu não ficar tomando Dona Cipro Eu não acostumar, né, cara Porque nessa run eu posso Mas não é toda run que eu posso, né, cara Até porque eu tô fazendo Lost Trick Então não vai ser muito gostoso Eu pegar esse costume de apanhar pra cacete, né Bora Ai, ai E bem, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa um like Comente E se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau E se inscreva no canal